O trem de passageiros que liga Belo Horizonte à Vitória, capital do Espírito Santo, teve a circulação suspensa nessa sexta-feira. Segundo a Vale, empresa responsável pelo sistema, a suspensão ocorre devido às fortes chuvas registradas em Minas Gerais. Segundo a empresa, a viagem foi suspensa nos dois sentidos, inclusive no trecho entre Itabira e Nova Era, na região central mineira. A Vale, no entanto, não informou a previsão de normalização do serviço. Em nota, a empresa declarou que os passageiros que fariam a viagem nessa sexta podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra no prazo de 30 dias, de até 30 dias. Para mais informações sobre as passagens, o Panterinho já colocou aí, os usuários podem acionar o canal de atendimento chamado Alô Vale, 0800 285 7000, está aí. É, começa a chuvarada, tem que tomar os cuidados, né? É.